Estamos aqui do quadro do Xai na vida do Monjolo Já vou na parte de Sinu que eu entrei Seu nome, seu nome Neném o teu? Viu lá Neném o Eduardo Que vivesse o quadro do Xai Cabrinho do seu narrador Cetrônio Cabrinho do tio Amiga disso Já durou, hein? Papai, isso é doido Isso é doido, hein? Isso é doido 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 Ah, joguei para a estrada Deixa aqui Opa Defender Vou sentar Esse gelo é... Pessoal Olha agora Não É isso Olha, quase que ele matava a bala, hein? Olha lá, apagada Vamos tentar o vídeo Não, não tem vídeo não Tá bom, me joga É bom Como que ele foi fazer porrota hoje, aliado? O que que ele fez porró? O que ele fez porró? O que ele fez porró? Neném É duro aqui Neném Essa aqui tá difícil, hein? Difícil de assistir . O que é isso? Não, não é! Não, não é! Se senta mal! É! É! Opa! O neném ganhou! 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 Quem foi aqui? Realmente o cara joga muito! Não tá! Joga no dia! Joga no dia! Joga no dia! Realmente joga muito! Eu vou aqui! Eu vou aqui! BANG! É preciso! BANG! BANG! DO CENTABIA! TUNTABIA! É cumprida! TUNTABIA! D'ALBIA! TUNTABIA! E aí